Peguei, peguei, peguei Tem mais, tem mais, tem mais Ó, só, vou comprar agora a caixa de munição Vou pegar a caixa de munição, ó, a caixa de munição aqui do lado, tirou, ó Ó, agora vou comprar agora esse, ó Usa a brindade, moro Usa a brindade Ó, tem a brindade aqui, ó, tem a brindade sobrando aqui, ó Pega dois vantes, tem dois aqui no chão, pega logo Aqui, cinco no chão, ó Tem blindagem aqui Caralho Pegou o vante, Lucas Peguei Vamo lá pra cima, vamo lá pra cima Pega essa blindagem aqui de novo, Lucas De novo Pega esse ataque aqui, ó, aéreo, alguém Pega você, Lucas, deixa o mano pegar o vante Peguei Vai, eu pego, mano Bora, bora, bora Pega, vamo Nossa, véi Vou pegar esse cara aqui Agora, ó Mano, sei lá, eu preferia É... Vamos lá naquele, vamos lá naquele, vai vocês, vai vocês, vai vocês Nossa, tem cara... Mano, nós vamos lá naquela coroa Nós vamos brincar com aquela coroa Pega esse carro, vai nesse carro, vai nesse carro Lá onde está brincando com a coroa vamos 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 eu diria olha que cagava o tono aqui e o azul lá virá se movendo semana de inimigo acima para aqui já para aqui né é só quando eu tô me separa aí eu tiro em nós mano nossa que nem é casa viado fudeu vai ter que ficar não a coroa tá aqui em mim vamos ver essa casa que essa coroa aí vem cá vamos esperar chegar vem cá vem cá fica aqui para a coroa está na coroa nossa pedra me avisou caralho eu tô aqui embaixo sempre bem é um vó da escola mas eu estou aqui ó E aí ó, olha aqui ó, olha aqui ó, tava nas costas aqui Tem mais de cima Algo procurado neutralizado, muito bem O seu companheiro de equipe foi enviado pro Gulai, eles vão lutar para o machete Calma, dá pra nós hackear, calma, dá pra nós hackear O seu aliado perdeu... Lutar pra hackear não, ah tem Zyper, velho Vamos descer, vamos descer, vamos descer, vamos descer O Sniper tá lá em cima da casa, olha lá Eu não tenho escudo, tem escudo, Pedro Tem Tem barulho, pra nós Lindagem corporal aqui Lindagem, unidade Tem uma Vamos comprar o coisa... olha, 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 tá o dinheiro, tá o dinheiro Nossa, tem a loja, a loja, não tem nada por perto da loja Ô Pedro, toma cuidado com isso Nós tínhamos que comprar uma caixa de plaqueta Nós tínhamos que comprar uma caixa de plaqueta e o Lucas, mas como que a gente vai lá? Eu também quero ser corajoso Ele tá lá na parte de cima da montanha, Fabrício, lá na parte de cima da montanha Ô, não, 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 ataca você com a treinidade, ataca duas aqui, ó Taca uma, taca uma aqui, ó Taca aí, taca aí, Pedro Mas não tá safe, mas não tá safe, não tá safe, mano Vou tocar aqui, ó Não, 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 como é? Ó, tá suado, então vamos ficar... essa ponta aqui é safe, tio da Zoom Essa ponta aqui, ó, essa ponta todinha aqui, ó Tá com uma aqui, tá com uma aqui, ó Deixa eu tacar aqui Taca aqui duas aqui, ó Taca ali, mora, onde eu marquei Agora só ficar quieto Escutar o jogo O foda é não ter loja perto, véi Se tivesse uma loja aqui na X lá, Lucas, mas nem dá, viado Mano, não tinha que pegar a posição lá já, mano Porque se os caras pegarem, elas irem pra lá, mano Mas já pegaram, é, o sniper tá lá É, cara aí Ó, comer Alguém teve por aqui Eu acho que é arriscado, mano Eu acho que é arriscado E eu acho que ela vai Nós morre aqui Tentei tá Tentei tá, mano Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo É, nós temos que pegar o morro Vamo, vamo, vamo Fiquem de olho em inimigos Vamo aqui por trás, ó Foda-se, foda-se, foda-se Eu peguei, eu peguei, eu peguei O avi só deixou mudou aqui, ó Foda, mas não tem esse copo pra ter aí, só essa montanha Nossa, mas aqui não dá pra subir, não? Dá, 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 dá aqui Caralho, dá nas suas costas, dá nas suas costas Já vi, já vi, já vi Marcar Vou explotar Ai, no... Vamo aí É, tá por ali, tá por ali, ó Tá por ali, ó Ó Ah, meu Deus do céu Tá por ali, ó Tá por ali, ó Tá por ali, ó Ó, você tá vindo aqui, Pedro Você tá vindo aqui, Pedro Você tá vindo aqui, Pedro Tô atrás daqui da árvore, cover Ai, 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 ai Deita, 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 deita Deita Uau, uau, não, caralho É isso Vamo subir, vamo subir Continuou, continuou Não pode parar, não Vem carregando Vem carregando Carregando Tem plaquet? Tem alguém? Tô com zero Preciso mudar uma Tem, 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 tem Tenta, vamo, 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 vamo Vamo subir mais uma, vamo subir mais uma Pegar os caras das costas Mas olha pras costas, porque na frente ninguém vem Dois horas pras costas, uma não olha pra frente E o Pedro olha pra frente Aqui, quem mora Aqui, mano Aqui, mano Olha, já sabe que aceita aqui, o cara não sabe que aceita aqui, tá ligado? Aqui, ali ó, já vi, já vistei uma, por aqui, cadê, 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 tá por ali, ó. Mas não fica todo mundo olhando pra que ele ali não. Ali, 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 ó, tá de sniper. Nossa, deita, Pedro. Meu Deus, velho, tinha que ter sniperzinho, camper, safado. Ô, quer ficar na casa na hora que a cifir a gente vai, melhor, viado. É, vamo, 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 vamo. Vai pulando, vai deslizando, vai deslizando, mano, não acerta. Tem ninguém aqui não, tem ninguém aqui não, eu acho. Se esse cara tiver de goste. Nossa, ó. Vai ficar na casa. Ó, cara aqui, caralho. Olha essa, mano. Joga o vante, mano. Joga o vante. É mesmo, vante, eu tô sem o meu. Falta um. Faltou? Vai, vai, vai. Chega a briga de novo. Encontrei a qualidade de partida. Ai, que demorou um bug, mano. Que demorou um bug, mano. Não estamos todos a ver, agora na zona segura. Volta, volta, vamo lá. Nós já matou um cara que vai passar. Aviso, vante sem combustível. RCB pra reabastar. Quem tá contra o vante? Eu não tenho vante não, eu tenho ataque de dispersão, mano. Viado, manda no azul, manda no azul ali, ó. Banda no azul. Você vai matar todo mundo. Ataque de dispersão aliado em frente. Ali, 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 ó. Malvo, aviçado. Malvo, invandado. Eu vi um de nada, velho. Eu vi um de nada, 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 nada. Vocês não tem mais vai. Eu roubei um lá, viu? Viado, eu vou tentar jogar o carro. Não, não, não. Vai, vem cara por trás. Vamo pegar a cobre aqui atrás. Vamo pegar a cobre aqui atrás. Ó aqui, ó. Ali, 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 ó. Arquei. E por aqui, tem cara lá embaixo, viu? Contato. Quer pegar aqueles caras lá? Nossa. Vai, botar dois ali. Vai, botar dois ali. Vou ficar olhando as costas. Vai, botar dois ali. Eu vou ficar olhando as costas. Vai, vou olhar as costas. Vou também, vou também. Barulho, você olha as costas? Olha as costas. Fica no azul ali. Vejo ninguém, vejo ninguém, vejo ninguém. Tem ninguém, tem ninguém, tem ninguém. Peguei, peguei. Carta ali, carta ali, carta ali, carta ali, ó. Tô vendo, tô vendo. Calma. Tem outro ali, ó. Tá longe, tá longe, tá longe. Não atira não, moço. Nem atira, tá longe. Nem atira. Não atira. Tebrei escudo de um. Lá debaixo, vai ter pegar os caras lá debaixo, ó. Olha as costas. Olha só. o bruxo derrubar boa finalizei vai ter vim vai ficar por aqui nas costas agora fudeu vai fechar em você esconde atrás da caixa ali no horário ae ai isso de bala de bala ele fica ai fica ai não desce por nada Por nada Não, não, fica aqui Ó, eu vou descer por debaixo Vocês não descem por debaixo Não descem por debaixo Não desce Não desce, tá? Não desce De boa Ô Mauro Não tem ninguém do seu lado nenhum Vou calar o ônibus O fogo está Da esquerda Vou bem Tá suave, tá suave Então tem que vir Fabrício, sobe, Fabrício Fabrício, sobe, Fabrício Comigo, comigo, comigo Ganhamos, porra É isso Vamos, Valorão Vamos Manda aquela fotinha lá no grupo, Valorão Mais uma Manda lá Tô gravando Claro Belinda Partida E aí Tchau essa daí eu não falei não falei meu amor de cara manda aquela foto lá no grupo não vou mandar não não tira foto não sai não tá não manda lá no grupo mais duas caralho vai ser ganhido e jogar mano o baurão salvou o viado ele matou com a cara das costas ele tava parado ele tava mirando em mim ele já tava mirando no cara ele me salvou você viu o cara virando em mim Lucas não mas na hora que o cara virando em você deu certinho na cara do maurão arregaçou o foda que o dialógio aliado aí se te relaxa ele era garantido a vitória que ia ser quatro do cara aí ia ficar eu e o irmão olhando é cara oi e eu tenho que ir para fazer aquele bagulho na viado eu vou clicar agora eu posso apertar share vai sair o Pedro não eu clipei eu clipei a tá aperta o aperta o share